Obrigada. 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 Certe? Portanto, neste momento continua a ter mais peso deste lado do particular. Ainda vou meter mais uma árvura ali para equilibrar. Pois, se for uma coisa em ascensão puxa para cima. Por exemplo, se eu fizer assim de um lado está brakelo para cima... Um poço para cima eu estou a elevar na altura do lado a lado, assim como no quadro numa balança. Agora aqui basta um peito. Tem aqui, mais próximo certo já lhe dá um balanço. Muitas vezes baixa uma planta herbácea, baixa uma linha em que põe uma folha ou outra e pronto, sem chamar muita atenção, já dá uma linha ausência. Mas já tem que ser concreta e ficar já muito grande. Hoje é difícil encontrar o ponto de aplicação. Posso vir até ao céu, não é? Mas assim fica mais pesada, não fica mais pesada. Não fica mais pesada. Já bem, não coincide com a linha do horizonte. Vamos dar licença? Ou para baixo ou para cima do horizonte visual? Não, eu ponho para cima do horizonte visual. Aqui terá que ficar para cima do horizonte. No caso do sistema do plano. Para dar a leitura, a leitura fácil. Ela tem que ir para aqui. Ah, sim, está a fazer, pois. Tem que ir para aqui. Sim, sim. Vamos ajudar. Tem que ir para aqui, mas vamos. Isto está a ficar abedito. Já está abedito. Tem que ser isto, quase. Até aqui. O quê? Sinto está a ficar abedito. . . . . . . . . . A pintura é a mais maneira de diálogo. 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 Está muito bonito.